Banco Panc, crescendo 77%, então no primeiro trimestre registramos lucro líquido de 170 milhões com crescimento de 2% em relação ao lucro de 167 milhões no quarto trimestre de 2019. Então o banco normalmente compara com o trimestre anterior porque ele não tem muita sazonalidade, o banco não é tão influenciado por ciclos, então ele acaba comparando com o trimestre anterior, foi o que eu acabei vendo lá em muitos releases de bancos. E alta de 77% frente ao lucro de 96 milhões do quarto trimestre. Os principais fatores que sustentaram o resultado nos últimos trimestres foram a melhoria da margem financeira e provisões de crédito recorrentes e despesas sob controle. Então ele está melhorando a eficiência operacional. Banco Panc, infelizmente só tem PN também, caixa com 49% de ONU, já começa os rolinhos, reputação bem pior do que a dos grandes bancos no reclame aqui, BTG Pactual aí por trás, olha aí, BTG que manda né, não é de se admirar. Longo prazo, bem mais ou menos, vários prejuízos, PDD batendo recorde agora aí, mas o dado bom que já é o quarto ano aí já com lucro, vamos analisar os trimestrais, já tem vários trimestres com lucro, a margem não é tão alta quanto os bancões, o ROE está aumentando pelo menos, o índice basileiro está equilibrado, mas isso aqui está bem alto, você vê que os banquinhos normalmente tem um PDD muito mais alto que os bancões, pela necessidade de emprestar, você vê que CDB de banquinho normalmente paga mais por causa disso, para poder captar o seu dinheiro, para poder emprestar para as pessoas um pouco mais duvidosas. E aí o PDD acaba distorcendo mais. O payout não é tão alto, então, do trimestre, trimestre contra trimestre, você vê que praticamente dobrou aí, melhorou mais, melhorou a receita, patrimônio, PDD, então está tudo certo. Por enquanto, nada a declarar aí, o PDD aumentando, mas o lucro também está aumentando, proventos também, está fazendo a parte dele, mas já vemos o rolinho aí do executivo, quase 5% do lucro, remuneração, não, cara, nesse momento, deixa eu ver, 0% de free float, BTG, caixa de governança é terrível, mas como já tem vários trimestres aí bons, vamos botar aí regular, porque banco normalmente não é tão ruim assim também de TPN, acaba acontecendo, tem algumas regras diferentes e tal, que mais que o Banco do Brasil só é do Novo Mercado, eu acho que também os outros bancos não tem porquê não ser. Então se fosse, ah, porque é muito difícil o Bradesco ou o Itaú ir para o Novo Mercado por causa do tamanho deles, e o Banco do Brasil? Então, cada um com as suas conclusões aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.